O Pão de Luiz Carlos dos Santos Araújo O tema é Mulher pra casar comigo Na gaita preta é o Dias Lá no canto do lugar próximo Mulher pra casar comigo Tem que ser humilde e bacana Não pode ser arrogante E nem precisa ter grana Eu devo é tratar ela Como se fosse minha mana A emoção que me puxa Seja da Serra Gaúcha De descendência italiana Descentência italiana Rapaz, eu te considero Quase que erro meu verso Mas eu não me desespero Mulher pra casar comigo É só do jeito que eu quero E mulher pra ser bonita Eu não tô fazendo fita Por isso que eu considero Por isso que eu considero A toda mulher dou valor Mulher pra casar comigo Tem que gostar do amor Tem que me acompanhar Tem que me acompanhar Na sina de trovador Tem que me dar alegria Pra ter na sua companhia Um homem trabalhador Um homem trabalhador Um homem trabalhador Com mulher o velho não grita Esta pra casar comigo É uma que me acredita Garanto que eu não deixo em casa Também um top de fita Também doa ela Um vestido Mulher pra casar comigo Saiba que eu sou um bem querido Em cada palco que eu canto Sou sempre bem aplaudido Não pode crer em mentira Tem que gostar de caipira Pra acompanhar seu marido Pra acompanhar seu marido Mas nem que eu ganhe vai A mulher dou roupa linda Calça curta e minissaia E levo todos os dias Pra nós nadar lá na praia Perguntar o que ela usa Dou biquíni, dou uma blusa Uma tal, tomara que caia Uma tal, tomara que caia Aí que está o perigo Tem que ser trabalhadora Dessas do sistema antigo Para viver no meu lado E no meu rancho Ter abrigo E que na pior ocasião Pegue o cabo de um facão Pra pelhar junto comigo Ela tem que ser uma senhorita Pode ser feia e valeu Não precisa ser bonita Meu amigo estivaleta Eu sei que você me acredita Que eu entendo na esgrima Eu faço que erro a rima Pra trova ficar bonita A mulher já sei até quem é Que ela que me faça a janta E também me sirva o café Nos domingos vá na igreja Pra depositar a fé Entenda de laço e de mango E que goste de um fandango E amanheça no arrasta pé Eu quero uma mulher que me ama Que eu digo que vou embora E ela de volta me chama Uma mulher sincera Aquela que não se exclama Que eu dou uma devalente E finjo que tô doente E me leve um chá na cama Que me leve um chá na cama Pra ela ser meu troféu Tem que dar valor bastante Pra ideia aqui do chapéu Mulher pra casar comigo Tem que gostar Dependeu Se for assim Pra o lado venha Só peço que ela tenha Olho azul da cor do céu Olho azul da cor do céu Pra mulher eu dou valor Seja preta ou seja branca Sem definição de cor Mulher que eu amo demais Eu vou explicar pro senhor Que nela eu dou um jeitinho Que sempre deixa um tempinho Pra nós dois fazer amor Pra nós dois fazer amor Tô pensando em alguém Que passou em minha lembrança É a mulher que me convém Mulher pra casar comigo Tem que valer Notas sem Porque o Leôncio te ama E o que a gente faz na cama Eu não conto pra ninguém Tu não conta pra ninguém Ela tem que ser gente fina Eu amo esta mulher O nosso amor não termina Vim trazer pra Santa Cruz Essa terra cristalina Meu Deus, quase dou-lhe um grito E perdi até o apito E ver o barulho da buzina Um verso para cada um dos trovadores O barulho da buzina O barulho da buzina Eu quase perdi o estribilho Mulher pra casar comigo Tem que respeitar o caudilho Que tirar leite das vacas E montar no pingo o tortilho Pra te ser minha namorada Tu tem que encarar uma enxada Pra carpir feijão e milho Que de mim não deu descarte Se eu tivesse hoje a mulher Eu ia fazer a minha parte Mostrar que eu cantava verso E que eu entendia da arte Te juro por esta luz Eu trazia pra Santa Cruz Pra conhecer o Enarte Oito versos para cada um Sai cantando piada boçoroca O tema é Relíquias do meu galpão Na gaita preta Se despedindo por hoje Dias Lá no canto do galpão Assim né Relíquias do meu galpão Quero explicar aqui Eu tenho tralha juntada Desde os tempos de guri Tenho um caniço velho Que eu pescava lambari Lá no canto Lá no chão Um pedaço do facão Que herdei do velho Meri Que herdou do velho Meri E vez ou outra tu trança Relíquias do meu galpão Que eu trago na minha lembrança Tem o primeiro sovel Que eu usei quando criança Exposta na vitrine Uma gaita toda esquina Selo verde de confiança Selo verde de confiança Pra entrar lá Tem a senha É só me pedir licença Mas aí eu digo Então que venha Tem um velho fogo de chão Onde fazia as resenhas Mais um traste de valor Tem um velho traçador Que a gente cortava lenha Que a gente cortava lenha Lá no meu galpão ficou Primeiro troféu de trova Que o Roger Chaves ganhou E também como herança Que o meu pai me deixou Que eu guardo como um troféu Falo do velho chapéu Que tanto cravinho usou Aqui o piate explica Embaralha até memória Que a gente até se complica Mas relíquia nem galpão Digo o que significa Lá no canto do galpão Tem um velho num pilão Que a voz socava a canjita Tua avó socava a canjita No galpão eu pendurei O antigo jogo de arreio Que muitas vezes usei E também para lembrança No galpão eu já deixei Para mostrar para o pessoal Deixei um velho bocal Com qual muito queixo eu quebrei Às vezes tenho me lembrado Das coisas que eu guardei Em alguns anos passados Meu velho facão Três listras Minha faca e o machado Também tenho por lembrança Que quando eu era criança De um velho rei trançado Um velho rei trançado Neste dia calorento Lembro que no meu galpão Um traste de fundamento Eu guardo meu velho laço Que eu mesmo transei o tento E também até me emociona Lembrar da velha cambona Que usava em acampamento Eu usava em acampamento Às vezes eu piava e ajeita Pois o meu velho é o pão De vez em quando se feita Lembro dos nossos apertos Das nossas estradas estreitas Lá na região de Chaneira Uma velha trilhadeira Que o vô fazia colheita Que ele fazia colheita E colhia barbaridade Das relíquias do galpão Algumas fica a saudade E uma que ainda tenho Pra revelar a verdade Esta eu cito e não erro Uma velha trempe de ferro Ter bastante utilidade Tê bastante utilidade Pro café e o chimarrão É alguma das relíquias Que tem no meu galpão Às vezes eu vou pra lá E fico na solidão Parece até um jogo Sentar na beira do fogo E lembrar do velho galpão E pra lembrar do galpão É a saudade que eu passo No galpão eu guardo um pinho Que vez ou outro eu abraço E pra lembrar a vocês Nesse dia de mormaço Pra mim vale mais que ouro Um velho tirador de couro Todo marcado de laço Todo marcado de laço Da minha mente não sai Deem tralhas de pescaria De pescar lá no Uruguai Tudo nesta vida desce Só minha memória não cai Me lembro até dos invernos Quando achei um velho caderno Com as letras do meu pai Quando lembrou do teu pai Lá onde tombou o cepé No galpão tem um candeeiro da goela De um jaguané E para que o povo saiba Como que o meu galpão é A minha primeira da fila É uma tesoura de esquila Que eu herdei do vozoé Um verso para cada um dos trovadores Tu herdou do vozoé E guardou como lembrança Velique as do meu galpão Guardada desde criança Isso foi de pai para filho E ficou como herança Daqueles tempos bonitos Que eu era piazito E você vivia na bonança Você vivia na bonança Meu velho galpão sagrado Guardar as suas relíquias Encaro como um legado Hoje parece um museu Das tradições desse estado E eu sempre vou lhe visitar Somente para me lembrar Como eram as coisas do passado Este aqui é o Luizinho Um velho sem qualidade Que eu vou ser o mais popular Isso não é novidade Quem veio torcer por mim Que bota um palma à vontade Que bota um palma à vontade Sabe que a coisa tá osca E já tá correndo sangue Eu já vi voando as moscas Vou furar este bolinho E vou transformar em rosca E vai transformar em rosca Luiz, eu não te dou trégua E o talento que nós temos Não mede na mesma régua Eu não vou te julgar muito Pois já tá nos pés da régua Eu não tô nos pés da régua Nem me bate o desespero Graças a Deus tô cantando Por esse mundão inteiro É só Deus que tá no céu Que sabe quem morre primeiro Um verso para cada um dos trovadores Sabe quem morre primeiro Luizinho, tu é um bagaço Pelo senhor ser idoso Até não sei o que eu faço Se eu apertar mais um pouco Rebenta teu marcapasso Rebenta teu marcapasso Além de bobo é exibido Em cima de mim não pisa Que eu hoje tô resolvido Bolinho do meu respeito Eu que prego a mão no ouvido Bom, então Atenção pessoal Agora é a hora da verdade Agora é a hora da verdade O vencedor dessa dupla Vai cantar depois com o vencedor da outra dupla Tá bem? Então quem bater palma pra um Não bate palma pro outro E não vale grito É palma É aplauso E o Celso vai ficar Com o escuitador ligado ali pra ver Bata um pra mim Com o Luizinho alacaio Tá bem assim? Vamos aplaudir então O trovador de passo fundo Luizinho Araújo Agora vamos aplaudir O trovador de Caxias Bolinho Venceu o Bolinho Tá visto? Vamos pra outra dupla agora então Abre esta gaita gaiteiro Que é o momento exato Agora chegou a Maria E tô firme aqui de fato Me perdoe minha gente Bota um pau no maragato Vai dar um pau no maragato Eu vou te mandar um recado Pois você é uma viúva Eu sou um velho desquitado E cheguei aqui solteiro E quero sair casado E queres sair casado Tua ideia tá enganada Eu procuro um curi novo Venho comigo é nada Por favor, lindas mulheres O aplauso da mulher O aplauso da mulherada O aplauso da mulherada E Maria Eu não te engano Nasci em São Nicolau E sou um caldério E sou um caldério Tem uma família Tem uma família linda Tem uma família linda E todos bem educados Estavam cento por cento Vejo um boa que um casal dotado De grande talento Oh Maria Por favor, eu te peço em casa Amém Permaneçam aí Da mesma forma de antes Eu sempre vou pedir aplauso Para quem saiu cantando Primeiro Tudo de acordo com o segmento da trova Quem aplaude um Não aplaude o outro E só vale a palma Não vale o griteiro Vamos aplaudir nesse momento Então a trovadora De passo fundo Maria Edi E agora o missioneiro De São Nicolau Morando em Montenegro Maragato Ganhou Maria Edi Esta é a Maria Edi Uma prenda de conteúdo E eu sou louco por ti Esta opinião não mudo Tu vai fazer tua cestada Neste meu peito peludo Neste teu peito peludo Registrado nos anéis Esse guri tem tarimba E até eu conheço mais Mas tu vai pra ir por cima Fazer o que tu nunca faz Fazer o que eu nunca faz Agora é minha vez Porque eu faço os trinta dias Sem nunca folgar o mês E nós vamos fazer junto O que há tempo a senhora fez Que já não está na saudade A prenda de gabarito É pedra de soledade O que há tempo eu não faço É fazer alguma maldade É fazer alguma maldade Coisa que eu nunca fiz Maria, eu sou carinhoso Ouça o que o bolinho diz E eu tô mais do que disposto A fazer a senhora feliz Fazer a senhora feliz A lágrima agora cai Bolinho, tu sabe, vem De onde é que tu sai Eu já disse, tu não serva Serviria o teu pai Serviria o meu pai Maria, eu falo pra ti Olha a estampa do meu velho Que é um velho de pedigree Uma noite posa comigo E a outra com seu arido A outra com seu arido Você está é iludido Bolinho, tome tenência Sei que tu não é bandido Um amor na situação Tem que ser só escondido Um verso para cada um dos trovadores Tem que ser só escondido Só que eu sou boa pessoa Se ajeitar direitinho O namoro se encordoa Meu apelido é rei Pois sou louco por coroa Ele é louco por coroa Parece até um idioma Tu te cuida, ô guri Vai saindo do metrô Que eu agora tenho grana E não sustento O gigolão Olha aí pessoal Tá bem Tá aí os dois finalistas Se abraçando Mas agora vamos então Pra hora da verdade Vamos pra hora da verdade E a responsabilidade é dos senhores Quem aplaudir um Não aplaude o outro Só vale a palma Como eu já afirmei antes Por ordem de apresentação então Vamos aplaudir o trovador Da lá da terra de Caxias Trovador Bolinho Vamos agora então Aplaudir a trovadora de Passo Fundo Maria Edi Malaquias E aí o que que deu? Acho que deu o seu Ari e Maria Deu a Maria? Então tá Tá bem Vamos aplaudir a vencedora então Da mais popular Maria Edi Malaquias Lá da capital do Planalto Bolinho, Bolinho Eu tenho a foto aqui Pediu pra eu sair cantando Porque sabe que não erra Voltar a vale ao Enarte É emoção que não se encerra Porque aqui nesse palco Só de ideia teve guerra Pra ver Santa Cruz do Sul Botei a minha pilxa azul Da cor dos céus desta terra Da cor dos céus desta terra De avaliar-me sinto honrado Porque este é o festival maior do nosso estado E tá junto dos amigos Me deixa emocionado Nesse encontro de arte Pra quem visitou o Enarte Fica meu muito obrigado Fica o meu muito obrigado Esta é a verdade Meu galo Quem subiu aqui no palco Derrima sobre o cavalo Muito obrigado Meu Deus Pelas palavras que eu falo Muito obrigado Jesus E obrigado Santa Cruz E muito obrigado Robalo Muito obrigado Robalo Que é um gaúcho De primores Celso e este valete É bom contar com senhores E a Etiane e a Jurema Eu sei que as duas tem valores Pra ver que as coisas se ajeitam São como rosas que enfeitam A mesa de avaliadores A mesa de avaliadores Onde se bota a balança Todos vêm com o mesmo sonho Mas só algum que alcança Fui sincero Na caneta Como fosse uma criança Por isso No verso Eu falo Obrigado Se eu robalo Pela tua confiança Pela tua confiança Eu confiar nos nossos valores No coração da plateia Eu planto o verso E nascem flores Um abraço A cada um Independente das cores Mil graças Rio Grande Amado E meu melhor Muito obrigado A todos Irmãos Trovadores Aos meus irmãos Trovadores Já está Findando o peito Reverencio Enarte Porque eu acho O melhor jeito Faz até o velho Ari A bater forte no peito E gritar que é o melhor evento Porque até casamento O nosso Enarte tem feito O nosso Enarte tem feito E o gaiteiro se aperfila Aqui tem gente do centro Aqui tem gente da vila E pra avaliar um irmão O Celso não se aniquila Meu povo eu digo pra ti Que hoje eu vou sair daqui Com a consciência tranquila A gaita velha bate o guiso Tu te encolhe Tu te espicha E é assim que eu analiso A trova é minha bandeira O Rio Grande é meu paraíso Meu respeito e meu carinho E contem com este negrinho Pra tudo que for preciso José Melo Estivalete Que tá Melo Tu me comparou com o Dr. Lagarto Pra mim é um grande favor, né, chefe Grande artista, né, chefe Quem vai fazer o retrato? Fazer um retrato Vem junto, Robal Vem junto, Robal O retratão aí Só de peso, né Aí afasta esse microfone Da frente do Robal Aí pra sair bonito Aí, meu galo Quem fizer os retratos Depois passe pro meu WhatsApp Que tá Tudo pronto? Muito obrigado, Santa Cruz Muito obrigado, Rio Grande do Sul Muito obrigado, meu... E aí, meu galo Muito obrigado, meu galo E aí, meu galo Pai que me dá a fazer o que é Seu 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 A CIDADE NO BRASIL